Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Letícia de Arte e hoje eu vou mostrar um lettering que eu fiz em uma área de festa. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.